Oi, eu sou a Nath Jermak do Posso para um Café e hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre dois quadrinhos que eu li recentemente The New Ghost e Absolete Vamos começar com o Absolete do Michael Sommer Que é uma história muito bonita e muito forte O Absolete vai contar sobre um cara que aparentemente, pelo que o padrinho deixa a entender Porque não tem falas nessa parte nenhuma Ele fazia parte de um grupo meio revolucionário, mercenário, assassino Todas aquelas mortes que ele viu na sua frente começam a olhar pra ele nos olhos E ele começa a ficar meio perturbado com isso Bebe, enfim, a vida dele vai tomando rumos que não são legais E um certo dia ele e um dos amigos dele, um desses caras que fazia parte desse grupo de mercenários ou algo parecido Resolve ir roubar um lugar E quando eles chegam lá as coisas não saem muito bem do jeito que eles imaginavam que saiam E ele e esse amigo dele acabam cometendo atos muito absurdos e muito difíceis De você, enquanto está lendo o quadrinho, aceitar que aquilo realmente está acontecendo O nosso protagonista passa por um embate muito importante durante esse quadrinho E ele tem que tomar uma atitude e quando ele percebe a vida dele, saiu completamente fora do trilho E ele começa a analisar o que que isso aconteceu, como que isso aconteceu, por que isso aconteceu E todos esses sentimentos começam a vir nele, assim, sabe? É um quadrinho triste, é uma coisa forte Os sentimentos dentro desses quadrinhos são muito bristes E eu acho que a forma com que o autor, muitas vezes, deixa de colocar conversas, né? Quadros de pensamento ou de vozes dentro do quadrinho Pra fazer com que a imagem se sobressaia E você fique sem saber o que realmente o personagem está sentindo Mas você saiba pela fisionomia dele que a coisa está séria, sabe? É uma escolha muito bem feita Porque ele vai te dando, deixando a entender que não está legal, sabe? Que não está bacana Vou só mostrar pra vocês um quadro desse quadrinho Que é esse aqui Não precisa de fala nenhuma pra você entender o que esse cara está passando Não precisa de frase nenhuma pra você compreender o sentimento dele E como é um personagem que você já conheceu durante o quadrinho E você já sabe o que ele passou Cada vez que ele chora Ou que ele passa por um momento assim Você sente junto com ele É um quadrinho forte É uma história triste É uma história que você para depois no final E você fica tipo Cara, que bad, sabe? Que história difícil Que vida difícil, sabe? E você fica com isso na cabeça por muito tempo É aquela história que não sai da tua cabeça Você fica com ela E ela vai martelando E é um quadrinho assim Com pouquíssimas páginas Aqui não tem o número de páginas exato Mas são pouquíssimas páginas Acho que tem menos de 20 páginas Eu acho É muito fluida a história É bonita Mas ao mesmo tempo tem aquela bad, sabe? Parece que durante todo o quadrinho Estou tocando Hello Darkness My Old Friend, sabe? É muito triste E é um quadrinho que dá aquele apertinho no coração Ao contrário de Obsolete Que é uma história completamente triste E que você vai ficar na bad durante a leitura Me desculpe, mas vai Mas vale a pena ficar na bad pra essa leitura The New Ghost Opa, que tá de ponta cabeça The New Ghost é um padrinho da No Brown Escrito pelo Robert Hunter Escrito pelo Robert Hunter Tem um trabalho de cor muito bonito E foi um dos motivos pelo qual eu comprei esse padrinho Por toda a ilustração dele É muito bonita Ele chama a atenção pelas cores Pelo trabalho que ele tem E por mais que as formas não sejam todas certinhas Igual o Obsolete Que ele é um padrinho mais visualmente certinho O The New Ghost Ele tem esse trabalho mais hipster, eu diria Parece que você tá lendo um padrinho Mas assistindo um filme do Wes Anderson, sabe? Que ele tem toda essa cor Essa coisa, assim E a história é meio diferente Uma história meio maluca Mas que ao mesmo tempo é bonita E você fica tipo Olha só essa história, sabe? O Robert Hunter é muito feliz Na forma com que ele Completa as coisas desse quadrinho Esse quadrinho vai falar sobre um novo fantasma O The New Ghost Que durante uma passeada Com outros fantasmas Ele acaba ficando preso em uma árvore E um cara que tava observando esses fantasmas Vai lá e ajuda ele E ele vai pra casa desse cara E ele começa a mostrar pra esse cara Que era um observador Como os fantasmas interagem Como eles andam em grupo E como ele mesmo começa a observar os fantasmas Pra ver se ele entende um pouquinho mais sobre isso Ele até se veste de humano, né? Com a roupa do humano Pra tentar entender Durante essa busca pra entender os fantasmas E observar eles Ele acaba perdendo esse humano E ele tem que ir atrás do humano, sabe? Salvar o humano E ele usa tudo que o humano tinha Pra ir atrás desse humano E ele acaba encontrando o humano E ele acaba levando o humano Cara, o final desse quadrinho é muito bonito, assim Eu não vou contar pra não dar spoiler pra vocês Mas não só o quadrinho, né? A história é bonita Mas como as artes também são muito bonitas É como se fosse a explosão de uma supernova É como se coisas fossem criadas A partir deste final, sabe? E eu acho isso muito legal Porque é como se o fim de algo construísse algo E isso é incrível É porque toda vez que... É como se fosse um um pin E isso jamais acabasse, sabe? Toda vez que você terminar algo Algum novo começa Eu acho que é uma forma muito bonita Da gente pensar nas coisas Da gente encarar as coisas E esse quadrinho tem essa delicadeza Na hora de tratar sobre isso, sabe? Apesar de ser um quadrinho com fantasma Um quadrinho sobre morrer É um quadrinho muito bonito Sobre a lua As estrelas A vida Então eu recomendo que você leia o Obsolete primeiro E depois o New Ghost Porque daí a bad dá aquela melhoradinha, sabe? Dá aquele respiro pós-bad Assim, então vale a pena ler os dois Eu li ao contrário Fiquei feliz depois da cair na bad total, né? Eu tô aqui pra ajudar você A não cair nas mesmas burradas que eu Então é isso Eu vou deixar os links dos quadrinhos aqui embaixo Eu encontrei eles no Book Depository Não sei se tem aqui no Brasil Eu acho que os dois não tem Mas eu vou deixar o link dos Book Depository E da vida E é isso Espero que você tenha gostado Não esquece de apoiar a gente lá no Padrim Continuar nos acompanhando Clicar em gostei Se inscrever no canal E enfim Deixar seu comentário Sobre o que você achou dos quadrinhos Se você já leu Enfim Um beijo grande E até a próxima Tchau Tchau